Meritíssimos e meritíssimas, está começando o penúltimo vídeo sobre Titans, na segunda temporada, né, no caso. Foi difícil chegar até aqui, a gente tropeçou bastante, mas eu gostei do episódio. Eu gostei do episódio também, se não fosse o penúltimo episódio da temporada. Temos isso aí pra discutir. Gente, esse episódio teve uma dinâmica legal, ele mostrou os personagens juntos, né, atuando. E isso teria sido muito bom se tivesse acontecido ao longo da temporada inteira. Deu um novo gás, assim, pra gente, uma esperança de que vai ser muito legal o próximo episódio. Porém, eles, como a gente suspeitava, deixaram tudo pra resolver no último dessa temporada e provavelmente no primeiro da próxima. Ah, e para, peraí, antes da gente começar a falar desse episódio, a nossa análise do último episódio da série não vai ser feita em vídeo aqui comum com vocês. Nós resolvemos preparar, ao invés de fazer esse vídeo que diminuiu a nossa interação, uma live. Que aí, assim, a gente conversa bastante sobre o episódio. Essa live vai acontecer no sábado seguinte à estreia do episódio, ou seja, dia 30 de novembro, por volta ali de 8 horas aqui no canal. Então, fiquem de olho ao longo dessa semana nas nossas redes sociais, aqui na comunidade do canal, porque a gente vai soltar mais informações de como é que vai funcionar. Mas já se programa, já separa a sua horinha aí no sábado pra gente falar muito sobre o final dessa temporada icônica, mas não tão boa quanto poderia. Como é que você falou hoje de cedo? Eu não sei se a gente criou expectativa demais pra primeira. A primeira a gente achou que ia ser tão ruim, que a gente achou sensacional, e essa a gente achou que ia ser sensacional e não foi tão boa, assim. E tá virando um padrão, inclusive. A gente faz as análises certinhas das temporadas. E no último episódio a gente faz um live, foi assim, com um patrão. Creep fez assim com American Horror Story, e a gente tá fazendo com Titus. Então, se vocês gostam desse padrão, deixa nos comentários também, porque eu acho que é melhor pra discutir a temporada inteira, e pra dar um clima de despedida também da temporada. Eu concordo com você. E como fica salvo depois, se você não conseguir assistir na hora, você pode assistir no dia seguinte, ou quando der seu horário. Então, vamos pro vídeo. Mas vamos começar pela ordem das cenas. Tem muita coisa interessante no episódio, principalmente em relação ao Slate, que pra mim, eles começaram a resolver o problema que o personagem se tornou. Começando pela cena que mostra, de fato, o que ocorreu na morte do Jericho. Tudo bem, o Slate foi e empalou o próprio filho, mas aí na hora que ele tira a máscara e encara os olhos do Jericho morrendo, a alma do menino entra no corpo dele. E aí a gente começa a ver como que foi essa dinâmica de briga mental entre pai e filho, e toda a carga emocional que tem nisso tudo. O interessante foi que a atuação dos dois atores em cena ali juntos é muito impactante. Por isso que vai fazer muita falta se o Jericho virar outro ator simplesmente, porque a dinâmica funciona tão bem. É pesada a cena, é tensa, e a gente entende algumas coisas sobre o que o Slate se tornou hoje em dia. Porque aparentemente o Jericho tá o tempo todo barrando ele, colocando alguns empecilhos, e até tentando matar o pai naquela hora que ele tenta jogar ele na frente do caminhão. E ao mesmo tempo a gente vê o quanto que o Slate é instável e desequilibrado, e isso dificulta qualquer interação que o Jericho tenta com ele. Então essa eterna briga aí, pode ser alguma coisa que vai explicar um dos fluidos que a temporada tinha daqui a pouco que a gente chega lá. Oh, é de manhã. E foi legal também que a gente pôde ver que o Jericho percebeu assim, de verdade, agora quem é o pai dele, né? Eu não acho que ele cairia novamente nas conversinhas do Slate. Na verdade, ele não caiu. Ele foi mais inocente de querer que as coisas se resolvessem bem. Ele queria a aprovação do pai dele. É, mas ele nunca acreditou que o pai fosse uma boa pessoa. Acho que ele falou assim, não, eu posso tentar fazer isso aqui sair de uma forma menos danosa. E a próxima cena foi mais uma cena pesada, que foi o Gar, lá na cafeteria. A gente viu o quanto que ele é uma pessoa gentil, o quanto ele é realmente uma pessoa de boa convivência ali. Inclusive, ele pede um café vegano, porque mais uma vez, ele não toma nada que venha de origem animal, porque ele tem essa empatia com os seres vivos. E aí, logo em seguida, a gente vê o plano da Acadia sendo posto em prática, a chamada fase 1. Meu coração doeu muito nessa cena. A gente vê a manipulação começando a acontecer, e do nada ele começa a atacar as pessoas, ele vira o tigre e mata mais uma pessoa. E aí, ele corre até a van da Acadia, e aí a Mercy Gunn simplesmente fala pra ele que, não, você não precisa ficar traumatizado, você fez o que a gente queria, você tá indo bem nos testes. E aí, ela chama ele de pet. Eu não sei o que eles vão fazer, mas tipo, o Gar não vai se recuperar disso nunca. Precisa de limpar a memória dele, de apagar, pra ele conseguir viver, gente. Esse menino vai ficar muito, muito traumatizado. Ele já tinha toda aquela carga por ter matado uma pessoa, quando ele não tinha nenhum controle. E agora imagina, depois de ter sido usado dessa forma, não? Bom, e passando pra cena seguinte, a gente tem o arco da Dona e da Dawn, e ficou tudo concentrado na cena só, porque não tinha muita coisa pra as duas fazer nesse episódio. Mas, teve uma coisa muito positiva que eu senti aqui, que foi o quê? Tudo bem, elas foram abordar o cientista da Acadia, buscando informações sobre o Connor e o Gar. Mas, a forma como elas abordaram foi diferente do que a gente viu a temporada inteira, porque foi muito quadrinhos. Aquela cena que a Dona usa o laço pra descobrir as informações do cara... Foi tipo assim, finalmente você lembrou que você é uma amazona? Tipo, você tem poderes, usa os poderes. Tipo assim, vamos, véi, já tá acabando a temporada, usa direito. E um ponto positivo pra cenografia aqui, com aquele reflexo do laço nos olhos da Dawn, que deixou ela muito intimidadora, né? Sim, pareceu realmente um ser poderoso. Sim! E eu gostei também do que a Dawn falou. Agora que elas saem de lá, dão uma pergunta, a gente tem que ir atrás de alguém. Mas, Rachel e o Cor não respondem, indicam que tá desaparecido. O que a gente vai fazer? Vamos procurar o Hank, que a gente pelo menos sabe onde tá. E a Dawn fala, não, tem por que procurar ele, porque ele vai ser problema. Exatamente isso. Não precisava ter procurado ele nesse episódio, deixa ele se resolver lá, tudo bem. Depois, ele que volte. O Hank que lute, né? Exatamente. Bom, e é realmente isso. Ele tava lá naquela jaula, lutando por dinheiro, usando o traje de dedo por motivos errados. E, mais uma vez, isso é muito quadrinhos. Quantos heróis já não fizeram isso? Homem-Aranha, Arqueiro Verde, incontáveis heróis que quando tão no fundo do poço, eles simplesmente falam, não, eu vou lutar por dinheiro, eu vou me exibir, tentar recuperar, sei lá, algum grau de autoestima que eu perdi. E ele tá lá, lutando com a galera, a coreografia nessa parte foi bem interessante. Foi bem legal mesmo. Ele luta bastante. E, assim, eu odeio o Hank no geral, mas quando os episódios são focados nele, que nem o episódio 10 da temporada passada, que focou no trauma dele, que pra mim é o melhor da primeira temporada. E agora, esse trabalho que eles deram pra ele nesse episódio, eu gostei bastante. Eu acho que ele tem que ter alguma série só dele se for funcionar, porque ele com o resto não funciona. Dinâmica de equipe não é pra ele. Talvez ele sozinho, com os traumas dele, eu daria uma chance. Ah, eu não. Eu não quero ver ele nos Titãs, mas acho que não casa. Acho que esse episódio foi pra resolver mesmo. Ou ele vai parar com isso tudo e virar um herói, se assumir com uma nova postura, ou ele vai aposentar, largar tudo e já era pra ele. Depois que a gente vê ele nessa luta aí, inclusive durante as lutas ele parava pra usar droga, que a gente vê que o fundo do posto tá ficando cada vez mais fundo pra ele, a gente percebe o quanto que ele tá quebrado, porque na bad trip que ele tá atendendo no quarto dele, ele sonha com a Dawn, e eles tão no meio de uma luta, na gelada onde ele tava, e ela com a roupa de columba tá dando um couro nele, que eu acho que é isso que ele tava sentindo que ele precisava. Ele precisava apanhar pra realmente voltar pro Z. Você sente que ele tem que pagar por algum erro que ele cometeu, talvez o que ele fez com o Dick seja um pouco errado, acho que tá faltando perceber só isso, pra ele ter uma redenção de verdade. Larga o amigo às traças, não é uma coisa que você deve fazer, meu anjo. E aí logo em seguida a gente vê na televisão que alguém, usando o traje de rapina, assaltou a lavanderia e roubou detergente. Cara, isso é muito bom. E aí o Hank percebe que o traje dele não tá no guarda-roupa dele, então alguma coisa aconteceu, ele começa achando que alguém roubou o traje. Ele vai até a lavanderia onde aconteceu o crime, e ele encontra um cara de cueca. Eu nunca achei que um dos maiores personagens da temporada inteira seria um cara aleatório de cueca dando esse porro no Hank. Começa muito bom, ele falando, não, o Rapina é até um cara legal, mas ele tá tão quebrado que é por isso que a columba deixou ele. Aí o Hank, peraí, ele deixou o columba, já pensou nessa possibilidade? Ele, sim, é isso aí que ele fala pra ele mesmo, né? Tipo, o cara dando lição de moral de cueca. E aí eles começam a trocar umas farpas ali, até que ele começa a falar do Rapina, e eu falo, não, esse cara aqui não é o Rapina, eu conheço o Rapina de verdade. E aí o Hank vai até ele, vê no celular lá, numa live do Instagram, alguém usando o traje, e aí ele vai até o apartamento do cara. Como ele encontrou isso? Nós vamos questionar. Não, sem questionamentos, né? Mas aí ele chega no apartamento do cara e descobre que, na verdade, é um adolescente, 17 anos, que comprou o traje dele, porque na bad trip que ele tava tendo ali, ele acabou trocando o traje com uns trocados ali, justamente pra provavelmente comprar mais droga, né? É o vício dele tá sendo tratado de uma forma pesada e realista, até eu diria. Tipo, é algo que as pessoas costumam fazer. É, ele teve uma baita de uma recaída, né? Ele tá se perdendo completamente. E ali, enquanto ele discute com o menino o que são os titãs, o que eles representam de verdade, quais são os valores, eu acho que cai um pouco da ficha dele, de tipo assim, a merda que ele fez e que ele tá fazendo com a vida dele, como sempre. Ele sempre vai, faz uma merda, percebe. E pra mim, a maior parte dessa cena é quando o menino até fala do dinheiro dele, fala, ah, você vai me devolver o dinheiro, porque eu tô te devolvendo o traje, né? Aí ele fala, não, semana que vem eu te pago. Aí o menino, parece que também cai a ficha, ele fala, não, não precisa me pagar não, porque eu só queria usar o traje, porque ele meio que eleva a autoestima do cara, tipo, ele só queria usar o traje pra se sentir bem. Pra parecer que eu sei o que eu tô fazendo, você deve se sentir assim todos os dias, né? Aí o menino fala, é, todos os dias. Acho que naquela hora ele percebe, se eu não conseguir ser um símbolo, eu não posso continuar sendo um titã, eu tenho que repensar e pesar na balança o que eu vou fazer na minha vida. Então, acho que a partir de agora, se ele resolver ser um herói, ele vai ser um herói mais consolidado. É, eu acho que agora ele vai atrás do restante do time lá em São Francisco. Outra cena que eu não tava esperando que fosse acontecer, mas que finalmente aconteceu, foi Corey e Rachel. A gente vê a Corey tendo realmente problemas com os poderes dela. Mais uma coisa dos quadrinhos. Quando heróis que têm poderes têm problemas emocionais, eles perdem seus poderes. Vi de Homem-Aranha 2, que lá o Peter perde totalmente seus poderes, simplesmente por estar numa fase horrível da mente dele. Então, é a mesma coisa que tá acontecendo com a Corey aqui, achei muito bem feito. Corpo só, mente só. E aí a gente vê também que a Rachel não tá muito feliz com o que tá acontecendo com a equipe ali, as duas estão com problemas, e finalmente elas começam a trocar farpas entre si, coisa que a gente achou que não ia ver, porque elas têm uma relação bem boa ali. Mas foi uma dinâmica bem assim de irmão mais velho mesmo, que você chega e você tá grilado, e aí você joga tudo e fala um monte de coisa que você não quer, e o outro te responde, te alfinetar, mas mão de dói. E aí vocês fazem as pazes, porque ninguém queria mesmo dizer aquilo, e cada um reconhece seus problemas. É bom que eles estejam se comunicando. A Corey nem é desse planeta, né? E se comunica tão bem. Ai, o Dick tem tanto a aprender. Ele tá aprendendo, o Dick tá aprendendo. Agora sim. Só que da Corey e da Rachel nós tivemos só isso. É. Né, basicamente não serviu pra nada, nem precisavam ter colocado tudo aqui. Foi uma cena curta, mas se pensar bem, evoluiu mais a Corey do que as cenas todas do episódio passado. Exatamente, tem aquela enorme com o psiquiatra. Esse episódio foi bem mais dinâmico, eu senti assim, que não enrolou tanto. E agora falando do Ark, que eu acho que foi o melhor do episódio inteiro, Jason e Rose. Começa com a cena lá na casa onde eles estavam lá em Gotham, com o Jason tentando realmente construir alguma coisa com a Rose ali, sendo mais carinhoso com ela e realmente tava apegado naquela relação que eles têm. O Jason, a gente já viu que ele é um menino muito apegado, né? Ele é carente, mas tadinho, gente. Ele é muito carente, tadinho. Eles tão morando juntos aqui há uma semana, ele já tá falando do resto da vida. O que que é isso? Calma. Deixa ele se iludir. Ele merece um pouquinho disso. Não, todo mundo tá deixando ele se iludir. O problema é, a gente deveria estar deixando ele se iludir. A Rose, pelo menos, tem maturidade nesse ponto. Ela abriu o jogo com ele. Quando a Rachel liga pro Jason e eles simplesmente ignoram, eu falo, não, eles que se virem lá. Ah, então os que lutam. Desculpa, só que tudo sobre esse episódio foi eles que lutam. Exatamente. Mas aí ela fala, peraí, amigo, pode ser que o meu pai seja um problema aí. Como você sabe disso? Você voltou a seguir minhas redes sociais? Ela, não, então, é que eu tava infiltrado na sua equipe. Ela simplesmente revela a verdade pra ele. E finalmente a gente tem um flashback que consolida a história da Rose no passado do Slate. Nossa, finalmente! Então vamos lá, vamos por partes. A gente vê primeiro, três anos atrás, 2016, então, ela com a mãe dela, Lillian Worth, que eu já falei dela no vídeo que eu fiz sobre a Rose, que tem toda a história da mãe dela com o Slate, que ela era uma política influente ali na Ásia que teve que ser resgatada pelo Slate, e acabam tendo um caso juntos e daí nasce a Rose. Mas tudo bem. Inclusive, o Slate confirma que ele era casado na época, quando ele teve uma relação com a mãe dele. Então ela realmente é uma filha de fora do casamento. Então foi só um caso que o Slate teve ali, ele até fala que não teve emoção nenhuma. Mas voltando, ela começa a perceber que ela tem umas coisas estranhas acontecendo com ela. Começar pelo fato de que nenhum ferimento é realmente letal pra ela. Ela sempre consegue se curar. E ela sabe que não é da mãe, então deve ser do pai que ela não conhece. Ela confronta a Lillian e finalmente ela descobre quem que é o pai. E três semanas depois, se não me engano, ela vai atrás do Slate. Primeiro ela procura o Wintergreen, né? Que parece o secretário do Slate. E aí o cara apresenta a filha pro Slate e fala, não, tô falando que é sua filha e se resolva. Aí o Slate fala, então sai da sala que a gente vai conversar. Essa cena foi sensacional porque o jeito que a Arrow se impõe perante o Slate, tipo assim, ela não liga se ele é um cara perigoso. Ela fala pra ele, não, você não tem como me ferir. Ela simplesmente chega, pega a arma, dá um tiro na mão e fala, olha o que que eu sou, velho. Você fez eu ser isso e foi muito foda de ver. Eu achei ela uma baita personagem. E eu gosto do que que o Slate faz porque no começo ele fala, mano, outro filho que eu vou perder, sai, só vai embora. Ah, bom, é o tanto que ele trata ela mal também, né? Ele nem oferece um copo d'água pra ela, ele vai e serve um copo d'água dele e nem oferece um pra ela. O que eu entendi é isso, ele não quer nenhum vínculo emocional com a amiga. Ele fala, sai daqui senão eu vou te machucar. E eu sei como. Pois é, então ele não queria ela logo de cara assim, porque ele deve ter pensado, mano, não, não quero, tô de boa, de filho, passei. Só que daí, dez dias depois, pensando na hora que tá acontecendo. Eu acho que ele pensou, tipo, no valor dela, não, porque... Por isso que é complicado, porque nos quadrinhos ele não é complexo. Na série, o personagem tá ficando complexo. Ele tem afeto pelo Jericho e eu acho que em algum grau ele tem afeto pela Rose, mas o que ele pensou? Se o meu primeiro filho eu mantive longe de mim e mesmo assim ele morreu por minha culpa, essa aqui agora eu vou trazer pro meu lado, vou treinar ela, ela vai pegar o meu legado do que em diante, talvez ela tenha uma chance de sobreviver. Eu acho que se tem uma coisa que fez ele pensar isso, foi a forma como ela se impôs perante ele, né? Ela parece mais ele do que o Jericho. Ela parece muito mais ele, eu acho que foi o que ele percebeu. Sim. Como ela tem essa casca grossa aí. E só um pequeno comentário, é muito bom a forma como o Slade é, tipo, bilionário, é que ele é muito rico, gente. Ele tem ótimos carros, tem uma mansão. O cara é muito bem de vida. A forma como ele dá o craje pra ela foi muito divertido, não é um vestido de baile. É uma caixa, tipo, um lacinho. Eu falei, imagina o Slade fazendo um lacinho, tipo assim. Cada vez mais eu percebo que o Slade coach é uma realidade, porque ele realmente é um cara rico, é estiloso pra caramba, tipo, tem uma finesse ali. Aí cada vez mais ele tá sendo parecido com o Bruce Wayne. Agora eu não sei, os dois é 80 por hora? Quem que é o pior pai? E aí ela começa realmente o seu treinamento como devastadora, lembrando que isso é lá três anos atrás. Ela tá lá, ganhou o traje, tá sendo treinado pelo pai, um treinamento bem pesado, porque eu acho que o Slade ali tava testando os limites do fator de cura dela. Não era simplesmente, ah, vou ser violento com a minha filha. Não, ele tava vendo até onde que ela vai na capacidade de ser agitada. Eu acho que ele tava sendo cruel com ela de propósito também, Léo. Tipo assim, eu tô te testando aqui até o seu limite. Vê aonde você aguenta aí, porque eu sei que você aguenta. Vai, mais um pouco. Então, e ainda assim, é um teste pra ele saber o que ele pode pedir dela ou não. É, eu acho que funciona junto. Eu acho que ele tava testando assim, os limites dela. Eu ainda acho que ele é um pai desfuncional, mas ele ainda tem afeto pela Rose, assim, do jeito torto dele. Mas aí, beleza. Uma cena que me fez pensar muito ainda nesse flashback, três anos atrás ainda, eles têm um jantar juntos após um treinamento em que ele conta do Jericho e ele revela pra Rose que quem matou a irmã dela foram os titãs. Assim, acho que a partir daí ela começou a nutrir um ódio pela equipe no geral. Na minha visão do que aconteceu depois disso foi que ela passou a trabalhar como devastadora, atuando nos casos junto com o pai ou até sozinha. E beleza, o Slade ficou na pira dele ali tendo que resolver os problemas que ele tinha com o Jericho que tá ali na cabeça dele. Três anos depois tem um segundo jantar que é aquele jantar onde a gente já descobre que foi ela que libertou o Dr. Luiz da prisão e que também ele tá pedindo pra ela infiltrar nos titãs e que ele vai usar ela como armadilha pro Dick Grayson porque ele não pode ver uma criança sendo colocada em perigo principalmente se o perigo foi o Slade que ele vem cá deixa eu ajudar. Beleza. Verdade. Aí ele fala assim pra ela que simplesmente ele vai ferir ela foi muito quadrinhos e foi muito fiel inclusive no vídeo que já tá aqui nos cards que eu falei sobre a Rose acontece parecido com isso só que lá a Rose escolhe tirar o próprio olho pra ficar igual o pai e não o Slade pedir. Eu acho que o Slade pedir faz muito mais sentido porque os quadrinhos tem muita coisa que não faz sentido e isso eu gostei bastante no arco da Rose. Só que daí na minha opinião isso tinha levantado um furo muito grave porque se vocês não se lembram direito no começo da temporada no primeiro episódio a gente viu o Slade todo barbudo lá naquela casa de caça todo perdido da vida até que ele vê na televisão o Jason falando que os titãs voltaram e aí o gatilho volta. O que eu acho que aconteceu depois dos 3 anos atrás que ele treinou a Rose? Beleza, ele começou a pensar que a Rose podia ser uma arma pra usar contra o Dick mas desde então o Jericho que tá na mente dele que não foi simplesmente gratuita que ela saiu no começo do episódio provavelmente o Jericho tava colocando algumas travas na mente do Slade pra ele não levar o plano adiante ele tava meio que brigando com o próprio pai pra proteger os titãs porque ele tinha muito afeto pelos titãs e principalmente pelo Dick É uma boa teoria. Beleza, passados 3 anos os titãs tinham desaparecido o Dick tava atuando sozinho em Chicago e o Slade tava nem aí só que quando o Jason fala que os titãs tão voltando aí já era aí acho que todas as barreiras que o Jericho colocou caíram e o Slade voltou a querer matar o Dick e a partir de então ele coloca o seu plano em prática de novo chama a Rose de volta eu acho que a Rose tava trabalhando desde então como assassina beleza ele convoca a filha e fala ó agora a gente vai colocar o plano em prática quanto mais próximo do Dick o Slade tá ele também fica com mais ódio mas ao mesmo tempo eu acho que o Jericho ganha mais força na mente dele e é isso que pode acabar sendo vital pros titãs derrotarem o Slade isso é só teoria não sei nem se faz tanto sentido assim deixa nos comentários o que vocês acham eu acho que a única forma de explicar esse furo que tinha surgido aí pra pelo menos tampar alguns dos buracos que ficaram eu vou acabar aceitando isso ah eu vou aceitar essa teoria também porque eu não consegui pensar em nada melhor depois de contar todo esse flashback aí o Jason sai totalmente devastado porque né depois de tanto tempo sem confiar em ninguém ele confia na Rose e toma esse tapa na cara aí não só ela tava infiltrada como ela fez aqueles jogos mentais todos e ela até fala que se sente culpa pelo que o Slade fez com ele né com o trauma que ele adquiriu depois de ser pego pelo Slade então e é legal que isso traz pra gente o fato de que a Rose nunca conheceu o Jericho ela não tem relação afetiva nenhuma com ele aquilo lá era tudo coisa que o Slade falou pra ela e fazendo pra manipular os titãs né então consertou aí mais um possível furo da temporada e nesse ponto eu vou falar que tá sendo legal eles tão conseguindo fechar as arestas que eles deixaram de muita coisa poderia ter sido desenvolvido mais ao longo da temporada com certeza mas teve pelo menos resposta exatamente mas enfim sob o arco dela fecha aqui com o Jason indo embora totalmente quebrado e ela recebe a ligação do Slade ele contando que é pra ela ir pra São Francisco porque o pau vai quebrar e a gente vê realmente ele se preparando na van com o Wintergreen pra realmente ir pra batalha final e eu acho que ela vai assumir o lado dele no início e mudar de lado no meio ela vai se disfarçar primeiro e agora com o Dick sabendo né que eles estavam trabalhando juntos também o Dick vai alertar a galera em relação a ela sim por falar no Dick descobrir a verdade sobre a Rose como que ele descobre isso ele tava fugindo lá da prisão inclusive isso pode ser um problema porque agora Dick Grace é oficialmente um fugitivo do estado ele vai ter que assumir outra identidade completamente e evitar câmeras de segurança ele vai usar roupa de asa na torna 24 horas por dia é que nem criança ganhando roupa nova fica o dia inteiro com ela criança quando ganha fantasia sabe só usa aquilo o Bruce vai chegar você não vai lavar isso não meninos não mas é porque é tão sofisticada ela se auto lava mas enfim ele vai até a casa da Adeline conversando com ela ela revela a verdade sobre a Rose e também fala que ela não tava ali pelo Slade ela acolheu o Slade porque é a carcaça onde que tá o filho dela porque ela odeia o Slade ela fala que ele só manipula e machuca as pessoas e o Dick começa a perceber que ele simplesmente foi trouxa de não ter entendido isso antes que ela não podia também dar na cara que era isso que ela tava querendo dizer e ao mesmo tempo ela fala uma frase que pra mim consolida de vez o que o Dick vai ser ela conta que o Jerry que eu sempre falava pra ela que o Dick era capaz de fazer coisas impossíveis e ela fala então faça mais uma coisa impossível traga meu filho de volta e aí ele sai de lá direto pro Alfayat pro tal do Stu cara essa cena foi impagável é pra mim também foi a melhor cena do episódio ele botando fogo no bolo nos quadrinhos a gente sabe que quem faz as roupas do Bruce Wayne é o Lucius Fox e eventualmente o Alfred eles se ajudam na verdade as roupas incluem as roupas da família Batman inteira não só do Bruce Wayne aqui na série aparentemente quem faz as roupas não é o Lucius Fox é um tal de Stu ele é realmente um alfaiate parece que tem as alfaiates de Kingsman achei bem interessante o visual aí ele chega lá e ele fala que a paixão dele são bolos de frutas só que daí ele vira simplesmente tira um bolo coloca no balcão e taca fogo nele porque ele tá muito magoado do fato do Dick ter queimado a roupa de Robin e eu adorei a cara do Dick de tipo foi mal amiga desculpa não é nada pessoal exato eu tava num dia ruim e se não bastasse isso ele ainda fala que vai atrás de um traje novo e o Stu solta aqui ah o patrão do Bruce falou que você viria mesmo tipo aí o Dick olha aquela cara de velho pelo amor de Deus gente como que o Bruce fica sabendo de tudo tão rápido o Bruce realmente conhece o Dick Grayson é ele sabe quem é o Felipe eu acho que ele entende quem é o Dick Grayson eu acho que é pelo fato do Dick ser muito parecido com ele tem essa questão também o Dick é muito parecido ao mesmo tempo muito diferente em certos pontos mas o Bruce tem um afeto especial pelo Dick é diferente eu acho que é diferente do que aconteceu com todos os outros Robins sim ele confiava o traje do Batman pro Dick se o Dick aceitasse mas enfim além de saber que o Dick ia lá ele sabia inclusive o símbolo que o Dick ia usar que é o Alazoo que ele tem lá na cela onde que o Dick estava agora como é que ele descobriu essa parte eu não é deve ter um morcego lá na cela eu não duvido nada tipo velho é o Batman a gente não questiona isso a gente vê lá naquele laboratório as assistências do Stu contando como que é o traje super tecnológico o Bastão tem até tasers na ponta isso vai ser muito roubado mas faz muito sentido porque é o Slade então vai ser uma briga de igual pra igual finalmente ah aliás um detalhe pra essa cena que a hora que ele tem aquela menina a Lily lá dentro e a hora que ela vai comentar né do traje que o Dick queimou o Dick fala ah eu não tava num bom dia e ela fala ah é mesmo uma rainha do drama mesmo eu adorei essa parte bom e a gente não tem o traje revelado ainda apesar de já ter mil fotos vamos esperar pra ver como que ele vai ficar imponente naquela roupa acho que vai ser sensacional indo pro final do episódio Mercy Graves chega na casa daquele sentido gente eu odeio tanto essa mulher a atriz é tão boa porque ela já me fez odiar a personagem mais que eu odeio o Lex Luthor exatamente eu odeio ela muito mais do que o Slade muito mais do que o Trigon do que qualquer outro vilão dessa série ela gosta de fazer aquilo lá com o Garve isso é horrível pelo amor de Deus não o prazer que ela sente na hora que ela tá falando o próprio Lex ele não sente exatamente prazer em fazer maldade ele vê utilidade naquilo ele não fica feliz fazendo isso ele não é um vilão convencional é porque ele não é feliz ele não tem essa capacidade de felicidade eu acho que é só por isso ele não é tão sádico assim ela pelo amor de Deus ela é horrível mas enfim ela chega até o cientista descobre que ele contou pra Donnie e pra Dawn o que tava acontecendo e ela simplesmente ela decide encerrar a fase 1 e colocar em prática a fase 2 mas numa localidade não especificada que provavelmente Dawn e Donnie descobriam onde ia acontecer a fase 2 e aí na última cena do episódio a gente vê a Van com o Gar parando num parque de diversões e ele sendo reativado pra provavelmente matar dezenas de pessoas ali e acabar de ver sua mente daquele menino que era uma pessoa tão boa nossa coitada ele nunca mais vai poder ouvir música clássica porque é só ouvir e aí começa a ativar e tipo assim eu acho que eles vão resolver isso no episódio que vem sabe mas eu espero que eles resolvam mas deixem as consequências pra serem tratadas na terceira temporada que eles não falem tipo assim ah acabou por aqui não eu acho que sim eu acho que a lavagem cerebral que o Gar e o Connor sofreram tudo bem vai ser resolvido no último episódio o arco do Slade também apesar de não querer que o Slade morra pode só ser preso ou sei lá ser neutralizado digamos assim temos uma visitante temos uma visitante porque vai chover e ela tá com muito medo gente mania gente mania eu sou um petzinho de verdade então eu acho que a Cadmus mesmo como ameaça que eles vão ter que ir atrás deles vai ficar pra terceira temporada porque né uma coisa é resgatar os seus membros outra coisa é deixar uma organização terrorista a solta por aí fazendo mais crimes então vai ser realmente a ameaça da terceira temporada eu acho que vai ser o Lex Luthor aparecendo de fato e você viu que eles se disfarçam também de uma agência de segurança então tipo assim você tem que ir atrás de uma coisa muito enorme vai ser uma conspiração gigantesca sim eu gostei muito do episódio eu senti que realmente a história foi pra frente a gente tá com novos arcos armados daqui pra frente mas a sensação que deu no final do episódio foi de quero mais é uma coisa que eu não sentia desde o episódio do Conor que foi o episódio 6 olha isso depois de 6 episódios a gente chegou novamente na mesma sensação que a hora que acabou eu falei não, eu quero ver o que vai acontecer agora tipo, me dá mais um episódio e gente, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui a chuva tá começando a cair tá começando e tá forte senão não vai dar pra pegar o áudio direito e não se esqueçam que a review do último episódio vai ser em live no sábado seguinte à sexta-feira da estreia do último episódio vai ter tudo certo ou seja, dia 30 do 12 exatamente às 8 horas da noite fiquem de olho acompanhem a gente lá nas redes sociais que a gente vai dar mais informações sobre a live então, tchau tchau ah, antes disso deixem nos comentários aí suas teorias dê o like também se inscrevam no canal ativam as notificações até a próxima até